Olá amigos do xadrez, o campeonato brasileiro de 1986 foi vencido pelo Gilberto Milos conquistando o seu tricampeonato. Ele ficou empatado em pontos com o Filgute, que foi o vice-campeão. O torneio realizado em Guaranhuns, Pernambuco, o Milos foi o primeiro, o Filgute segundo, mas o Milos ganhou no desempate. Segal é terceiro, o Alexandre de Castro é o quarto e uma lista de jogadores bem fortes, como vocês podem ver. A partida que vamos ver é do Milos com o Hermes Amilka. Depois de Cf3, Cf6, G3, G6, Bispo G2, G7, Rock, Rock, D4, D5, Cbd2, Cbd7, uma posição totalmente simértrica. Então fica aí, C4, C6, B3, B6, Bispo B2, Bispo B7, Dc2, torre C8, E4, Dt4, Cv4. Aqui, bem instrutivo, estrategicamente, essa partida. O Hermes jogou C5, obviamente tentando brigar pelo centro. Provavelmente o Preto deve se abster desse lance aí, jogar, por exemplo, Cv4, Dt4, E6, que já é uma posição bem favorável para as Brancas também. O Bispo está um pouco passivo, mas parece ser completamente jogável. Porque depois do C5, o Milos jogou, Cavalo toma F6, Bispo toma F6 e D5. Bispo toma B2, Dama toma B2 e jogou em cima do peão atrasado. Nós vamos ver o show que ele deu aí. Então provavelmente aqui deve ser melhor para o Preto jogar E6 mesmo. Que é um lance bem esquisito. D toma F6, F toma E6. aceitando ficar com essa debilidade. Mas depois de Dama E2, Torre A8, parece que as Pretas pelo menos conseguem segurar esse peão. E podem continuar a luta inferior, mas continuar. Porque depois de Dama C7, o Milos jogou Torre de F1, Torre de F8. Cavalo G5, Torre de A D8. Torre E3, Cavalo F6 e Torre E1. Um plano bem simples, colocando pressão aqui no peão atrasado. E as Pretas estão em uma dificuldade aqui. Não sei nem recomendá-lo que lance que ele pode jogar. O Hermes jogou Dama D6, veio Dama E2, triplicou na coluna. Rei F8, Bispo H3, Bispo C8, Bispo toma C8, Torre toma C8. H4, Torre C7, Dama F3. E tem uma ameaça enrustida aí. O Hermes jogou H6 e levou aqui um arremate bonito do Milos. Que foi, Cavalo toma F7, Rei toma F7, Torre E6, ataca a Dama. Dama tem que sair. E D6, completamente ganha aqui a posição. Torre atacada. Se tomar o peão, Cavalo caindo. Se não tomar, Tome E7 e o Cavalo tá caindo. Vitória bonita aí do Milos. Estratégica. Obrigado por assistirem e até o próximo xadrez brasileiro.